O Sorocaba e o Brasil vivem agora o início do fundo de um pesadelo. Então essas vacinas agora, elas vão atender a outra parte que não foi vacinada na área da saúde e daqui a pouco chega a segunda dose também da Coronavac, que vai atender aqueles que foram vacinados e assim nós vamos caminhando, tentando antecipar os prazos para que inicie rapidamente a vacinação na população. Nesse momento a gente quer concluir os profissionais de saúde. A quantidade que veio ainda não é suficiente para concluir todos os profissionais de saúde. A gente vai terminar os profissionais de saúde hospitalares, também algumas instituições. Eu quero deixar mais uma vez meus parabéns para a nossa equipe técnica de vacinação, a Anne, a Ana Paula, que estão nos ajudando muito, trabalhando dia e noite, para toda a logística que graças a Deus está funcionando muito bem. Você já está vendo uma aceleração da campanha de vacinação? Já está vendo o quê? A campanha está se movimentando? A campanha está se movimentando, ela deve acelerar cada vez mais para o quanto antes a gente vacinar todo mundo que quer.